Hoje, terça-feira, estamos aqui na segunda terça-feira aqui no Japão e Raul Sensei nos trouxe aqui para Takudai, nos dando a honra de conhecer aqui aonde ele estudou, aonde o pai dele estudou, onde começou o clube de Karatê e também onde Nakayama Sensei dava aula, né? A gente vai mostrar um pouquinho aqui do prédio para vocês, Raul Sensei estava me explicando aqui, explicando a gente que tem um prédio antigo, que permanece ainda hoje, uma construção antiga e ao lado, parte desse prédio antigo foi demolido e foi feita uma nova construção. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Esse aqui é o prédio novo, que Raul Sensei falou que na época dele não tinha, foi construído. E esse aqui é o prédio antigo, parte do prédio antigo, que ainda permanece. Aqui de frente a fachada, logo em cima a bandeira e ao lado, uma estátua aí, justamente da pessoa que criou aqui, né? Sensei, então no caso aqui foi onde tudo começou, né? O senhor uma vez falou para a gente que poucas pessoas sabem, por exemplo, se falar de Karatê, de onde veio o Karatê a pessoa fala Japão ou Okinawa, mas se falar de Shotokan, poucas pessoas sabem que tudo começou aqui, não foi? Isso. É assim que o Sensei Funakoshi trouxe o Karatê aqui para o Japão. Poucos anos depois, dois, três anos depois, já começou o clube de Karatê aqui na Takudai, né? No final dos anos 20 do século passado. Então o Nakayama Sensei ensinou aqui durante décadas, até o fim da vida dele. Ou seja, ensinou não, ensinou durante décadas e durante boa parte do tempo ele trabalhou aqui, né? Como dirigindo o Departamento de Educação Física. E foi aqui na Takudai que se formou o núcleo da JKA. A Takudai era muito mais forte que a própria JKA. A partir daqui, os grandes professores migraram para lá. E a gente vê aí a JKA forte hoje, né? Mas tudo nasceu aqui. Então no caso foram alunos da Takudai que fundaram a JKA, né? Às vezes o pessoal pensa que foi o contrário, né? Por exemplo, que a JKA mandou alunos para a universidade. Não. Foi o contrário. Foi o contrário. Inclusive o Kanazawa Sensei, que foi o primeiro campeão do primeiro campeonato japonês de Karatê, é a Takudai. Sendo que o Nakama Sensei fez esse campeonato apenas depois da morte do Sonakoshi Sensei. O Sonakoshi Sensei em vida não queria que o Karatê se tornasse um esporte, né? Então é muito importante esse espaço para a história do Karatê. Verdade. O Sensei teve contato... Só no momento. Só no... Daqui a pouco a gente continua. É muito importante. É muito importante. É muito importante. É muito importante. Obrigado.